Ô 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 Cintura, dança comigo, dança comigo Oh, 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 oh Como brincar de becerinha, brincar de fazer amor Oh, 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 oh Como brincar de becerinha, brincar de fazer amor Pensa no trem bom, trem gostoso Hoje não tem choro, nem me quer Se essa sapequinha cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Pensa no trem doido, que é gostoso Hoje não tem choro, nem me quer Se essa sapequinha cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole, não Eu não dou mole, não Ela vai pegar para hoje Tem pressão, eu não dou mole, não Eu prendo o gana nos seus braços Grudo ela no peito e tá feito um regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de becerinha, brincar de fazer amor Oh, 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 oh Vamos brincar de becerinha, brincar de fazer amor Oh, oh, oh